Hoje eu vou te apresentar a Universidade Federal de Alagoas, a UFAL, o FAO, vamos chamar assim. A instituição foi fundada em 1961, lá da época de Juscelino Kubitschek, gente. Primeiro que os laboratórios da área de saúde são divididos em três módulos, vamos chamar assim. Didáticos, área de ciência de saúde e área de ciências biológicas. A instituição possui o Hospital Universitário próprio, que é o Hospital Universitário Professor Alberto Antunes. E vou te dar aqui uma lista de alguns lugares, itens, coisas vinculados à Universidade de Medicina da Universidade Federal de Alagoas, tá? Temos o Mini Auditório da Famed, Laboratório de Habilidades Médicas da Famed e Laboratório de Habilidades da Escola de Enfermagem e Farmácia, a Encefar. Biblioteca Central.